Nós estamos tendo um jardim, já tive um vídeo pra vocês da palmeira leque japonês no corredor. Agora é um jardim só de palmeira leque japonesa, tá? Aqui tem uma palmeira, aqui tem mais uma, lá atrás no fundo tem mais três, então são um total de cinco palmeiras. Então tá aqui, né, um jardim que você pode fazer, né, com palmeira, com só palmeira. Então aqui você pode também, nessa área que você quiser, em vez de jogar, em vez de deixar a grama, pode jogar pedra. Se você não quiser jogar pedra, joga a grama amendoim. A grama amendoim também ela vai dar um bom destaque, entendeu? Que vai aparecer o verde com as flores, né, os verdes da grama com as flores da grama verde, tá? Esse é o escacho, tá aí, mais uma dica pra vocês, né, da grama amendoim, ok? A grama amendoim, a palmeira leque, é uma planta muito bonita, muito linda, muito bacana também. Essa planta aqui, aqui tá, mais uma vez, tá? Ela tá nas duas palmeiras ali, aqui tem mais duas palmeiras aqui, tá ok? Então tá aí mais uma dica pra vocês. Se você continuar acompanhando o nosso canal, e continuar dando um joia pra nós, aí tá? Um jardim muito bacana, muito lindo, a respeito da palmeira leque japonês, tá? Tá aí, fica com Deus, um abraço, e continua sendo a pessoa que você é. Não tente mudar o pior, tente mudar pro melhor. E esteja feliz, muito feliz. Que Deus abençoe, fica com Deus. Um forte abraço pro pessoal aí do Ceará, um forte abraço pro pessoal de Sedic, Bahia, pela rua Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás. Um abraço pro pessoal do estado de São Paulo. Um abraço pra todo o território nacional, e pro pessoal internacional, Angola, África do Sul, o pessoal aí de El Salvador, o pessoal também de Estados Unidos, o pessoal do Canadá. Um abraço pra todos vocês aí. Fica com Deus. Um forte abraço pra vocês. Até mais. Tchau. Tchau.